Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Um agente da polícia foi atropelado mortalmente por um caminhão na cidade de Chimoio. Após o sinistro que ocorreu na Estrada Nacional nº 6, o condutor colocou-se em fuga. Polícia que em vida respondia pelo nome de Armando William, então afeto na 4ª Esquadra em Chimoio, fazia-se transportar nesta sua motorizada e tinha como destino o campo da Sualpo, para onde ia cumprir mais uma jornada laboral. Chegado à zona da Praça dos Trabalhadores, ao longo da Estrada Nacional nº 6, foi atropelado mortalmente por este caminhão, segundo relataram a STV, testemunhas no local. Assistiu o acidente. O homem da motorizada vinha à direção de Manica e o caminhão vinha à direção da cidade. Ele andava com uma velocidade, só que ele quando queria entrar na faixa dele, logo ele não controlou o que estava a vir atrás dele. Logo o caminhão passou, ele levou com o chacinto de trás. Logo foi batido na cabeça, o caminhão tentou esperar. Só quando eu liguei para a polícia, ele viu que eu estou ligado para a polícia, ele tentou esperar, esperar. Ninguém apareceu. Eu saí, dirigí para o posto policial e chamaram a polícia. Quando nós estávamos a voltar, encontramos que o caminhão já foi. Mas o caminhão está carregado de uma contena com a cabeça azul. Quando chegou aqui na praça, o carro bateu a ele. Depois ele caiu, pisou a cabeça, a cabeça desmagou-se. O carro não parou. O carro foi em direção da beira. Infelizmente, quando eu cheguei, encontrei o corpo, já estava ali. Então, encontramos ele, estava aí, só que disseram que há um corpo, há alguém individual que perseguiu o carro, que bateu. Não parou e foi. Mas alguém que é pessoal, pegou o carro e seguiu. Passando algum tempo, acho que esse trânsito aqui, chegaram já de perseguir. E em alguns minutos, estou a ver que há um outro, também que vê, dizer que o carro foi apanhado. Acho que ele é à frente aí. E quantos colegas foram a perseguir atrás desse carro aí. O corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital Provincial de Chimoio, nesta viatura do Inater. Até a altura do envio desta reportagem, soubemos que o condutor deste caminhão, que após o sinistro abandonou a vítima, foi neutralizado e está detido na primeira esquadra da polícia. O ministro da Defesa Nacional desmente Afonso de Lha Cama e diz que todas as forças de defesa e segurança abandonaram as posições que preocupam o líder da Renamo. As autoridades prometem levar a imprensa, a Gorongosa, para confirmar a retirada das tropas. Não sei o que aconteceu, não se retirou nenhuma posição da região da Gorongosa. 24 horas depois destas declarações, o ministro da Defesa, Atanasio Mtumuk, vem contrariar o líder da Renamo, garantindo que já não há tropas governamentais acercarem a Serra da Gorongosa. O comandante-chefe instruiu-nos para que retirássemos as últimas posições, duas, que eram de Lourenço e Nari Rosa. Nós preparamos a retirada a partir do dia 23 e aguardamos o anúncio do comandante-chefe, na Praça dos Heróis, da retirada das oito posições. E assim, dia 26 de junho, nós retiramos essas últimas posições. Nas declarações desta sexta-feira, Afonso de Acama sugeriu que as Forças de Defesa e Segurança estariam a desobedecer as ordens do presidente da República, Felipe Nunes. O ministro da Defesa disse que essa leitura não faz sentido e promete levar a imprensa para confirmar a retirada das Forças de Defesa e Segurança. A alegação de que as Forças de Defesa e Segurança são desobedientes ao comandante-chefe, isso está a nos criar uma preocupação para podermos organizar uma equipa de oficiais do comando conjunto das Forças de Defesa e Segurança para, convosco, concretizar as posições por onde foram a retirada das Forças de Defesa e Segurança, para não embaraçar o comandante-chefe. Porque ele disse que é o irmão. Meu irmão, conversamos bem, a estanta diz já, o meu presidente. Isso é embaraçar. Ele disse que essas posições todas foram retiradas. Atanásio Mtumuk questiona ainda a intenção por trás das declarações do líder da Renamon. O presidente da República quer mais ação para o combate à corrupção nas instituições públicas. A recomendação foi deixada por Felipe Nunes no final da visita de trabalho à província de Itete. Durante três dias, o presidente da República, Felipe Nunes, palmilhou alguns distritos de Itete e manteve contato com a população e os servidores públicos. Durante a visita, o chefe de Estado viu, com alguma preocupação, casos de obras abandonadas por empreiteiros. Dentre as razões desta situação, Felipe Nunes apontou casos de corrupção e aproveitou o momento para voltar a lançar um apelo para mais ações de combate a este problema. Deixamos também com alguma cotilância, com alguma orientação, de que todos os setores têm que trabalhar para combater a corrupção. Portanto, eu preciso alistar na educação quais são os atos que definem a corrupção. Na saúde, o que faz com que a gente diga que há corrupção. Na polícia, ide, mas em cada distrito ou nos governos, em todas as direções provinciais, para depois irmos atacando um a um. Nós estamos na situação de lamentar e essa batalha vai ser dura e já estamos a avançar sem tréguas, porque onde há desvio, onde se pisa o risco, naturalmente tem que se corrigir o risco e corrigir-se pondo outra tinta para que o risco possa continuar. Preocupações à parte, Felipe Nunes manifestou satisfação com os níveis de produção agrícola na província de Itete. Saímos satisfeitos com a província de Itete, com o trabalho que está a fazer, porque um trabalho já não depende de mim, quero ou não quero, tenho que dizer que os números estão a falar, estão a falar bem e gostaríamos sempre que fosse assim. E vai continuar porque sabemos que os índices, os indicadores que já atingimos não podem mais cair, tem que ir mais para frente e é preciso estruturar agora e ficou claro que é possível. E se chegarmos à fase onde a maquinização vai estar abrangente em todos os distritos, em todas as povoações ou localidades, ficou claro que duas vezes no mínimo por ano a província de Itete pode produzir. Durante a visita a Itete, Felipe Nunes esteve em Xitima, Marávia, Macanga, Doa e a cidade de Itete. Está a aumentar a procura por gás doméstico depois do último reajuste do preço. Alguns postos de venda na cidade de Maputo levam menos de 5 horas para esgotar 300 botijas. A garrafa de 11 kg baixou 327 meticais e aliviou o orçamento de muitas famílias. Há quatro dias que o preço do gás doméstico registrou uma das maiores quedas dos últimos anos. E as famílias celebram a boa nova. Usávamos carvão, mas como o carvão agora tem um preço mais elevado, então voltamos de novo já a usar o gás, porque agora já tem um bom preço. Este domingo foi o dia escolhido por Lucas para abastecer a sua botija de 11 kg. Na sua casa não se comprava gás desde dezembro do ano passado, porque os preços estavam altos. Há quase já, quase no ano passado, sim, no ano passado, porque os preços não eram tão assim. Sim, mas agora que já gastei um preço razoável, conseguimos comprar e paramos já de comprar. Esta é a primeira vez que compra deste, comprou no ano passado? Há quase lá, sim, no final do ano. Paulo Guilherme gastava mensalmente mais de 2.300 meticais para comprar gás suficiente para a família de 10 membros. Agora, com a redução do preço, faz as contas à vontade. Eram os 100 meticais antigamente. Vamos pôr ali os 16, por aí, aí, aí. Agora vai se gastar 1.400 por aí. Muita vantagem para as contas. Muita, muita, muita vantagem, muita, muita. A redução do preço do gás também originou uma grande procura por este combustível. Só para ter a mínima ideia, no posto de venda em que nos encontramos, este sábado foram recebidas 300 botijas de gás que acabaram em menos de 24 horas. O nível de procura que não era normal a quando do preço anterior. Eu passei por, já agora são dois locais que não têm gás. E agora me indicaram que o último sítio, quando eu posso ter o gás, é aqui a Escanhanini. Depósito de gás vazio, revela mesmo o cenário neste outro posto de venda. O vai e venda à procura não tem pausa. E assim que não encontrou, qual é a alternativa? A alternativa é só voltar para casa, não tem como. Se não for voltar para casa. Gás baixou, mas gás não se encontra na cidade. Então, eu já não sei o que posso dizer, por que é que ia baixar, sabendo que não tem. O último estoque de 300 botijas recebido neste posto acabou em menos de 5 horas. As vendas duplicaram, quase triplicaram. Podemos receber mais ou menos 300 botijas ou 400 de segunda a domingo. Podemos ainda ter o estoque, mas hoje recebemos mais ou menos às 11, até no final da tarde já não temos gás. Tem algumas pessoas, por exemplo, que até tendem a comprar duas ou três para a sua casa, para outra de reserva, outra, para outra família, para cada soma. E o número das vendas é muito grande. O preço do gás doméstico reduziu em 42% no passado dia 28, saindo de 70,32 meticais por quilo para 40,57 meticais. Assim, a garafa mais comum, a de 11 quilos, reduziu 327 meticais, passando de 773 meticais para 446. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia justificou a descida do preço com a valorização do Metical face ao dólar e ao RAND. Escavações para a construção da estrada interrompem o abastecimento de água a dezenas de famílias há cerca de duas semanas no bairro de Machazine, município de Maputo. O abastecimento é feito com recurso à água, que sai dos canais de ligação, que jorram a água pela rua. É assim já há duas semanas, quando começaram as escavações para as obras de construção de uma estrada no interior do bairro de Machazine. Sem água nas torneiras, várias famílias ao longo desta rua abastecem-se por via dos canais cortados e deixados assim. Temos problemas de água desde que começaram a cavar, cortaram os tubos e até agora ainda não ligaram. Já temos uma semana. Há duas semanas que não temos, que não sai. E por causa dessas escovas que andaram a fazer, dizem que querem fazer estradas. Andaram, andaram, furaram os tubos e não damos água. Daí começaram a cavar aqui. Depois começaram a cortar tubos de água. Depois começou nas casas não saírem mais água. Ao longo desta rua há três locais como este, para onde as pessoas recorrem para buscar água. Os afetados falam de grandes dificuldades para obter água no dia a dia. Só procuramos tirar uns tubos, mas ficou um pouco distante, porque tínhamos um tubo aqui ao lado, já vai sair água. Parou. Assim, as pessoas de mais longe só temos que tirar água ali naquele tubo só. E por vezes para, não sai água. Mas, por exemplo, não sai água. Populares dizem também que já reportaram o caso às autoridades responsáveis pelas obras, que prometeram breve intervenção. Mas ainda não há resultados. Essa toda semana assimilaram a pôr tubos, não é? Colocar tubos. E prometeram que na mesma semana teríamos água, mas até agora não. Com os canais de abastecimento de água relento e sem controlo, também há casos de desperdício de grandes quantidades, sobretudo pela madrugada. Este é um assunto que a ASTV irá continuar a seguir nos próximos serviços de notícias. A distribuição de água em Maputo poderá sofrer restrições devido à lavagem dos decantadores e cisternas na estação de tratamento de água de Umbeluzi e nos reservatórios dos centros distribuidores. A empresa Águas da região de Maputo informa em comunicado que irá realizar a lavagem nos meses de julho, agosto e setembro, período em que podem ocorrer as restrições no abastecimento aos vários bairros de Maputo. A empresa Provedora de Serviços de Água recomenda que cada cliente faça a lavagem dos seus reservatórios para garantir a continuidade da qualidade de água. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. Mais de 50 estudantes do segundo ano do Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância, delegação de Kiliman, foram vedados de fazer exames trimestrais. Uns, porque devem à instituição, outros, embora tenham pago ao banco, o sistema não confere. Mais de 50 estudantes de diversos cursos do Estudo Superior de Ciências de Educação à Distância, delegação de Kiliman, nomeadamente Administração Pública, Direito, Gestão de Recursos Humanos, entre outros, ficaram privados de fazer exames trimestrais. Há várias situações. Uma delas é de dívidas concretas. Estudantes que devem um mês ou mais. Mas há algum grupo que fez os depósitos há 48 horas atrás. Mas no sistema só pode refletir há 72 horas. Estes são considerados também devedores e não podem realizar os exames. Há grupo que tem valores em dívida muito inferiores a mil meticais, também não podem realizar. Portanto, são várias situações. Então, ele não olha o tipo de dívida. Por exemplo, existem colegas que são apenas dívida de um mês. Mas eles não toleram isso. E fora disso, é que a faculdade é tão inadvertável desde 2016 até hoje. Nós nunca fizemos greve. Nós já vimos que são condições que não estão favoráveis. Que eles também, quer dizer, eles olham na preocupação deles. Mas no próprio estudante eles não reparam isso. Este grupo de estudantes entendem que faltou bom senso por parte do instituto. Explica o porquê. Eu estou fora porque tenho dívida de 5 mil meticais. Então, com isso, dizeram, não tenho autoridade de fazer o exame. Mas eu, como estudante, eu sei que isso há de ver a instituição. Então, praticamente, seria o meu direito de eu fazer o exame, mas depois me trancar para eu não ver o meu resultado. Para eu me preocupar, pagar aquele valor. Eu paguei na sexta-feira, ontem, mas o sistema não refletiu. Tenho os recibos e não quero me deixar fazer o exame. Então, isso está nos dando inquietação. Os do primeiro ano já fizeram o exame. Nós do segundo não estamos a fazer o exame. Por quê? E o sistema em si, quando tu não pagas, o sistema tranca. Então, por que eles não deixam nos fazer o exame? Porque faz exames e depois não vais ver a nota. Isso é o que nós queremos. E para acolher a veracidade dos factos em volta dos exames que decorreram, portanto, o sábado, ao nível deste instituto, a STV contactou sem sucesso o ICED. Mas, enfim, aquilo que ouvimos aqui, por parte do responsável que está mesmo a sair, é que não vão ter ser nenhum depoimento à imprensa. Com imagens de Varsão de Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climano. Para as notícias de fora de portas, novos confrontos entre milícias na cidade de Zémio, no sudoeste da República Centro-Africana, fizeram pelo menos 22 mortos. Nas últimas semanas, mais de 20 mil pessoas fugiram da violência para a vizinha República Democrática do Congo. Zémio é palco de violência há semanas, com milícias rivais a confrontarem-se e a mergulharem a cidade no caos, com casas e lojas incendiadas e milhares de deslocados. O governador provincial reconheceu que organizações humanitárias, a exemplo da Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras, estão a enfrentar sérias dificuldades para percorrer as ruas, para recolher os cadáveres que acabam servindo de alimento aos porcos. Mais de 20 mil pessoas entraram nas últimas semanas na vizinha República Democrática do Congo, fugindo à violência na República Centro-Africana, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A República Centro-Africana vive um processo de transição complicado, desde que, em 2013, os rebeldes Seleca afastaram o presidente François Bizeze, dando origem a uma vaga de violência setária entre muçulmanos e cristãos, que fez milhares de mortos. Além de Zémio, as cidades de Bria e Bangassou também têm sido palco de violência, o que motivou uma manifestação pela paz em Bangui, capital do país. Os australianos acabam de criar um fundo para ajudar o principal conselheiro financeiro do Papa Francisco, acusado de abusos sexuais, a suportar os custos da sua defesa. Este homem é o principal conselheiro financeiro do Papa Francisco e o mais alto representante da Igreja Católica na Austrália. Foi intimado a comparecer diante de um tribunal de Melbourne no próximo dia 18. O cardeal George Pell enfrenta múltiplas acusações relativas a crimes sexuais antigos. O diretor do Instituto para Assuntos Públicos anunciou que os apoiantes de Pell abriram uma conta bancária para recolher donativos para custear os honorários dos advogados de defesa. Pell, de 76 anos, pediu ao Papa Francisco uma licença das funções de ministro da Economia do Vaticano para poder ir à Austrália a defender-se, o qual foi aceito. No mesmo dia em que foram tornadas públicas as acusações, George Pell classificou-as de assassínio de caráter e declarou-se inocente. Pell foi ordenado em 1966 em Roma, regressando cinco anos depois à Austrália, onde ascendeu ao topo da hierarquia católica. Foi sacerdote na cidade de Balarat, a sua terra natal, e arcebispo de Melbourne, ambas no estado de Vitória, no sul da Austrália. Posteriormente, tornou-se arcebispo em Sydney e em 2014 foi escolhido pelo Papa Francisco para desempenhar a função de ministro da Economia para reorganizar a gestão e as finanças do Vaticano. Dados revelados este ano indicam um número elevado de casos de pedofilia, que envolvem membros da Igreja Católica no país e que referem que 7% dos padres australianos estiveram envolvidos em casos de pedofilia nas últimas décadas. O momento para uma breve pausa no Jornal da Noite, mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter máximas de 26 graus Celsius e uma mínima de 13 graus. Para Cheixai, a previsão de 26 de máxima, 12 de mínima. Espera-se uma máxima de 26 graus Celsius em Iamban e uma mínima de 13 graus. Para a cidade de Aveira, uma máxima prevista de 24 graus Celsius, mínima de 17. A previsão de 25 de máxima para a Kilimani, 14 de mínima. Para Chimoio, uma máxima prevista de 22 graus Celsius, mínima de 12 graus. Para Tete, uma máxima prevista de 29 graus Celsius, mínima de 17 graus. Nampula poderá ter máximas a atingir em 26 graus, uma mínima de 15 graus. Para Pemba, a previsão de 28 de máxima, 20 de mínima. Xinga vai estar fresquinha, com 21 graus Celsius de máxima e uma mínima de 11 graus. Seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos, corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos. Com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo. E os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos no Marca-Golos. Obviamente que esse Ponta de Lança não está a fazer o seu trabalho. Então, se é Pacheco, vem dos tempos de Anquistão, de Busa e continua lá. É um Ponta de Lança que não marca gol. Logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Aqui não há presença das alfânicas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o Grande Plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. A maior prova do calendário do basquetebol do país ao nível dos sénios femininos joga-se na STV. De 29 de junho a 8 de julho, 5 equipas lutam pelo mais cobiçado título nacional e discutem o acesso às competições da FIBA África. As melhores jogadas, o espetáculo e muita animação irão marcar o Campeonato Nacional do Basquetebol Sénior Femenino. As estrelas da Seleção Nacional de Basquetebol desfilam na STV Notícias. Já pode ler o jornal do país quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Nambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares. Com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e a conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas perbólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. E olhando agora para o desporto, o Machaquiano venceu a Associação Desportiva de Macoá, o qual por duas bolas sem resposta, em partida da 19ª jornada do Moçambola Zap 2017. Com a vitória, os tricolores saíram da 11ª posição para a 9ª, agora com 23 pontos. Era uma partida entre dois aflitos que procuravam sair da zona incômoda onde se encontravam, com destaque para a Associação Desportiva de Macoá, que ocupa a última posição da tabela classificativa. Só aos 44 minutos do jogo se viu o primeiro lance de registro, neste livre em que teve que ser campira a desviar a bola do atacante e visitante, evitando o pior. A primeira parte terminou praticamente com o golo do Machaquiano. Combinação perfeita entre Manuelito e Bruno, com este último a rematar colocado para o fundo das malhas de Chavito. A baliza do adversário e a golo do Machaquiano. Quando se esperava pela reação da equipa de Macoá, é que surge o segundo golo dos tricolores. Cruzamento de João e no coração da área, maior a fazer o alto golo. Pois, o alto golo. Terminou a partida com a vitória do Machaquiano, que assim dá uma lufada de ar fresco ao subir dois lugares na tabela classificativa. Não fizemos um jogo brilhante, tivemos uma primeira parte muito apática, o que salvou-nos, a primeira parte mesmo é o golo que nós conseguimos marcar. Marcamos dois, são suficientes para podermos obter os três pontos e continuar na fuga aos lugares de desformação. O Machaquiano, parabéns, soube estar no jogo e soube controlar o resultado. Mas não vamos abaixar a cabeça, vamos continuar a trabalhar. Aquele que estamos, temos 11 jornadas para podermos fazer algo. Ainda nesta jornada, o Testo África de Chimoio venceu ao 1º de maio de Kilimane por três bolas sem resposta. O Testo África de Chimoio, que sofreu uma goleada de quatro bolas sem resposta no campo do 1º de maio de Kilimane, na primeira volta do Moçambola Zap, entrou no seu reduto decidido a pagar pela mesma moeda. Mas os trabalhadores, que já vinham com a lição estudada, fizeram de tudo para equilibrar a partida, até que as duas coletividades recolheram os balneários no final da primeira parte, sem abertura de contagem. No reatamento, os Fabris do Planalto entraram aguerridos. Graças à avalancha ofensiva, o Testo África de Chimoio beneficiu-se de uma penalidade a castigar esta falta cometida na grande área. Chamado a cobrar, Samito Felo com mestria. Com o golo, os Fabris do Planalto acreditaram no 2º. E foi graças a mais de um penalti assinalado ao minuto 30 que o capitão Magaba levou o público ao delírio. Os representantes de Manica no Moçambola continuaram a pressionar e ao minuto 42 chegaram ao 3º golo por intermédio de Dario. A vitória Por expressivos, 3 golos a ser resposta dos Fabris, portanto, do Chimoio perante o 1º de maio de Kilimanjaro. Quando temos o quadro, portanto, de resultados desta 19ª jornada, antecedia naturalmente, portanto, a próxima jornada. Vamos ter jogos ao longo da semana, referentes à Taça de Moçambique. Este é o quadro completo de resultados. O quadro de Costa do Sol, 3, Xingal de Petro, 0. Esta África de Chimoio, 3, 1º de maio de Kilimanjaro, 0. O Petro de Xinga consentiu um empate a uma bola diante do desportivo de Nakala. O Machaquiano consegue dar essa lufada de ar fresco, vence a Ademacoaco por duas bolas sem resposta. A União Desportiva de Songo cimentou a liderança, depois de apossado pelo Costa do Sol, venceu o Ferroviário Naputo por uma bola sem resposta. O clube de Chibuto venceu em casa o Ferroviário Napula por duas bolas a uma, mais um empate, o Ferroviário Napala e a Liga Desportiva de Maputo, onde aquilo Marcelino, portanto, estreia-se com este empate. O NH de Vilancuos, Ferroviário de Abeira, foi adiado devido à participação dos locomotivos de Chiver nas competições continentais, mais precisamente, portanto, na Liga dos Campeões africanos em futebol. Avançámos e olhámos, portanto, para os jogos da próxima jornada. O quadro completo, portanto, destes jogos que vão realizar-se no próximo final de semana. A Dema Coagua vai jogar, portanto, com o NH de Vilancuos. O Desportivo de Napula recebe o moralizado Macha Ken. Portanto, o P de Lixinga vai receber ao Testáfrica de Chimoia. A Liga Desportiva de Naputo recebe em sua casa o primeiro-mai de Filipe Alemano. O Ferroviário Napula mete forças com o seu homônimo de Napula. Vai ser um duelo de Napula. O Ferroviário Naputo recebe o clube de desbute. O Xingalo de Tete mete forças com a União Desportiva de Sombro. Também um duelo em Tete. O Ferroviário da Beira e Costa do Sol vão, portanto, protagonizar essa partida, que é, diga-se, mais importante da vigésima jornada do Campeonato Nacional de Moçambique. Olhamos agora para o Campeonato Nacional de Basketball Senhores Femeninos. O Ferroviário Naputo venceu este sábado à Politécnica por 70-32 em jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional. No outro jogo, o Ferroviário da Beira derrotou o Macha Ken por 67-56. Jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional de Basketball Senhores Femeninos. Na quadra, duas equipes que vinham de resultados diferentes. O Ferroviário conseguiu uma vitória no jogo da segunda jornada, enquanto a Politécnica vinha de uma derrota. De um lado, o Ferroviário de Maputo pretende revalidar o título de Campeão Nacional. De outro lado, há a Politécnica que quer melhorar o quarto lugar alcançado no Nacional de 2016. As locomotivas de Maputo, com mais soluções, impuseram desde o primeiro quarto de hora o seu ritmo de jogo perante uma Politécnica sem capacidade de reação, que conseguia os escassos pontos na zona de lançamentos livres. Ao cabo de dois primeiros quartos, as meninas de Gerson Novela comandavam a marcha do marcador com o parcial 31-15. No terceiro e quarto períodos, o Ferroviário de Maputo continuou a ser a equipe com o maior esclarecimento ofensivo. A Politécnica ainda tentou mudar o rumo dos acontecimentos, mas não teve argumentos para evitar a derrota por 70-32. No outro jogo, o Ferroviário da Beira teve pela frente a equipa renovada de Masegueni. As tricolores entraram neste jogo dispostas a conseguir a primeira vitória do campeonato e encontraram o Ferroviário da Beira que não facilitou. Por este motivo, as locomotivas conseguiram na primeira ser a equipe mais lúcida, saindo a vencer na primeira parte pelo parcial de 36-27. No terceiro e quarto períodos, o Ferroviário da Beira, com um jogo interior forte, alargou a vantagem perante ao Masegueni, que não baixava a guarda, mas sem argumentos para travar o seu adversário, que venceu por 67-56. Está tudo dito, está pautada a informação do Jornal da Noite. Nós pedimos e marcamos de novo encontro por manhã, atualmente às 19h55. Convidamos-nos a assistir já a seguir o programa Grande Plano. Boa noite e até amanhã. Boa noite.